E no bom dia, temos aqui um confronto de dois gigantes do futebol europeu, um colosso chamado Barcelona e um gigante naturalmente até pelo poderio financeiro dos últimos anos, desde era Mourinho, do Chelsea. Bom dia, sim, é verdade, duas grandes equipas, como é habitual nesta... ... internacionais onde se vão cruzando, alguns eventualmente colegas no passado, para o primeiro grande teste então do Barcelona nesta pré-época, que é o primeiro jogo em Spilicueta, curiosamente dois espanhóis a comandarem as equipas no Barcelona, tudo bem, no Porto Valverde. Arrizal Abaga é o guarda-redes da equipa inglesa. Da pré-temporada e que fez uma grande época também na... ... cabeçada por cima, primeiro sinal de perigo para a parte da formação do Barcelona, Oriol Busquets. Quem tem a bola, porque há marcações apertadas, não querendo comprometer esse colega que está marcado, acaba por não fazer o passo, como foi o caso da Piquet, a pressão do Chelsea também começa a acentuar-se e depois torna-se mais... começa a arreglar bem no jogo a equipa do Barcelona, Griezmann, Dembélé, agora nos pés, Alba, Griezmann, para Griezmann a correr, a corte, a de Cristens, a troca de bola do João, não estava propriamente na frente da baliza, saiu torto, remata a Pedro Rodrigues. Caio um jogador do Barcelona, creio que ia Griezmann. Exato. Para queixar-se ali da perna direita. É, o facto... Outra passada, primeiro quarto de hora, jogo amigável, o primeiro de pré-época da equipa do Barcelona, o primeiro sério grande jogo. Bom, uma entrada aqui, durinha. Sim. Completamente fora de tempo. Bom, ia acertar completamente num jogador do Barcelona, de forma... ao que vilenta. Jorginho. Era o que faltava ao Barcelona, dar 120 milhões para um jogador. E balançou bem, para Colado. O Pelga, que era a grande figura da equipa. É, preponderante. Fazer uma grande época. Sempre muito subido, lateral esquerdo. Griezmann, falhota. Muito apoiado. Alex Colado. Griezmann. Atenção, Griezmann. Bom trabalho. Então, é esta hora a jogar do outro lado do mundo. Atenção, recuperação para a Abram. Pode ir para o gol. Finto e o gol. Quase que se enganava, mas acabou por fazer tudo bem num grande erro ali na defesa do Barcelona. Vira. Sim. É um erro tremendo, próprio deste início de época. E numa equipa que gosta de construir de forma apoiada, ainda não estando fisicamente nas melhores condições, estes erros vão acontecendo. Uma boa pressão aqui do Chelsea. É, irmãos, com o mais experiente a perder a bola ali, perigosamente. Quique. Ainda Griezmann. Um minuto para os 42. Alba ainda. Griezmann. Alba. Pode devolver a Griezmann. É o que faz. O francês é colocar o Matos ao lado. Ficar o pé esquerdo na bola para o remato. O seu melhor pé. É, não estava bem posicionado.